Galera, a gente vai tocar uma música que obviamente, vocês sabem, que a gente cantou com Max Cavalera, certo? E que obviamente está abrindo, eu vou comentar aqui, né, em mim, beleza? Então a gente vai chamar, a gente fez um concurso para revelar novos palentes, como eu gosto de fazer, e dessa vez eu fui para a galera do cultural, tá bom? Então, galera, olha só, vocês vão ver uma pessoa que está cantando esse negócio, vocês vão fazer ideia do que está dentro dessa mulher. É, é bizarro, para o queijo, para você cuidar. E aí, seja bem que dá. E aí, seja bem que dá. E aí, seja bem que dá. Abertura Come on and sit! Abertura Abertura Engaging Oh! gender- raise your face my old man! O amino das createeno 정ço 腕 de crescimento o terrorismo F� Fite Basta dentro do mal Ride É presente o amor vinal Excer gravações e so ai não 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 está se A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL